Então pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias, para você que está chegando agora no canal aqui a gente fala sobre atualizações e novidades em tempo real, se você tem um dispositivo Xiaomi você está no lugar certo e lembrando que todos os dias a partir das 8 da manhã sua parada por aqui a partir de hoje é obrigatória e lembrando que para você que está pensando em comprar o Poco X7 Pro dá uma olhada nesse artigo aí que a gente se aprofundou bastante sobre esse dispositivo na parte de software para você entender como funcionam as atualizações para esse dispositivo então está aí um artigo completinho para você conhecer por dentro o Poco X7 Pro lembrando que tivemos atualizações também disponibilizadas para o Poco X6 5G está aí outro artigo top com todas as atualizações disponíveis e lembrando que nós começamos por aqui com o nosso querido Redmi 13C ou seja, a partir de agora todas as atualizações que eu vou citar aqui vocês vão saber quais os dispositivos que irão receber ainda hoje notem que a gente tem aqui o Redmi 13C 5G coloquei no tradutor para poder facilitar e está aí como vocês estão vendo lançamento público do HyperOS 2 copilação de número 0.1.0 para a região Mi está agora sendo implementado para o Redmi 13C ou seja, ainda hoje teremos atualizações para o Redmi 13C na região Mi, região global padrão Xiaomi 14T Pro na região indiana teremos também para o Redmi 12 na região indonésia teremos para o Redmi Pad Pro 5G na região Mi, a região global padrão notem que teremos também para o Xiaomi 14 na região europeia e teremos também para o Xiaomi 13T na região Taiwan e para o Xiaomi 13T na região Turquia notem que tivemos agora disponibilizada as ROMs para o Redmi 12 na região indiana ainda em versão de teste isso aqui é só para quem está inscrito no programa consegue atualizar e liberado e aberto ao público temos para o Poco F6 na região Mi, a região global padrão está aí, versão do Android 15 primeiro update para o Poco F6 na região Mi já pode baixar e forçar a atualização caso não tenha recebido via OTA e lembrando que os primeiros dispositivos citados que vão receber atualizações ainda hoje você já pode ir buscando por atualizações porque elas já podem chegar via OTA e lembrando que se você não recebeu via OTA no finalzinho eu vou te ensinar um truque para que essas atualizações cheguem para você via OTA beleza? que eu utilizo em meus dispositivos e notem que o Poco F6 também recebe a HyperOS 2 primeiro update para a região europeia está aí, como vocês estão vendo, a copilação é de número 0.2.0 junto ao Android 15 está aí a região europeia também recebendo o seu primeiro update então temos o Poco F6 já recebendo as suas atualizações Xiaomi 13 também liberado para a região europeia lembrando, o segundo update e está aí junto ao Android 15 e a copilação é de número 2.0.3.0 Xiaomi 13 Pro está aí a HyperOS 2 compilação de número 2.0.2.0 para a região europeia segundo update junto ao Android 15 e notem que o Redmi Note 13 Pro Play 5G também foi atualizado na região indiana primeiro update se você tem esse dispositivo na região indiana você já pode baixar e forçar a atualização e está aí a HyperOS 2 compilação de número 2.0.1.0 para a região indiana notem que o Xiaomi 14 T Pro também foi atualizado terceiro update para a região europeia e está aí a HyperOS 2 em sua copilação de número 2.0.14.0 notem que o Redmi Note 12 também recebe o seu terceiro update HyperOS 2 e a copilação é de número 2.0.9.0 notem que o Xiaomi 13 T recebe o seu primeiro update na região rússia está aí a HyperOS 2 a copilação que chega por aqui é de número 2.0.1.0 notem região rússia e por aqui tivemos também o Xiaomi 12 T Pro ainda na HyperOS 1 recebendo a copilação de número 0.16.0 para a região europeia e notem versão do Android 14 e esse é o 12º update para a região europeia lembrando que esses dispositivos das séries Xiaomi 12 todos eles estão previstos para poder receber a HyperOS 2 ainda em fevereiro então muita calma nessa hora notem que o Poco X7 Pro também foi atualizado HyperOS 2 a copilação é de número 2.0.9.0 para a região Mi a região global padrão está aí junto ao Android 15 e notem que é o segundo update para a região global beleza? e quer saber tudo sobre esse dispositivo a fundo lembrando que o artigo vai estar na descrição para que você entenda como esse dispositivo funciona e toda a sua estrutura de atualização Poco X6 5G todos os updates disponíveis também vocês vão encontrar aqui e para você que tem dificuldade de receber atualizações OTA ou o seu dispositivo está incluso nessa lista de atualizações para serem disponibilizadas a qualquer momento você entra em configurações meu dispositivo e aqui nessa tela você vai buscar por atualizações ela não costuma aparecer via OTA para você o que você vai fazer? você vai jogar essa janela em segundo plano você vai clicar no ícone atualizador vai abrir as informações do app e aqui está o responsável pelas atualizações OTA o que você vai fazer? você vai limpar os dados todos os dados ok pronto permissão você vai clicar em permissão notem que aqui nenhuma permissão está negada você tem que ter todas elas habilitadas para notificação chegar porque senão não vai chegar via OTA para você e essa é a configuração que você tem que deixar no seu dispositivo para que ela chegue porque se essas notificações essas permissões não estiverem ativadas não vai chegar nunca via OTA para você beleza? porque ensinam vocês baixarem os aplicativos os aplicativos vocês atualizam e muitos deles com a política de atualização da Xiaomi e a liberdade das permissões você acaba não dando essas permissões na hora das configurações beleza? feito isso aí sim quando você tiver uma atualização anunciada aqui no canal você vai clicar no logo e quando disponível essa atualização vai chegar via OTA para você tranquilamente e lembrando que aqui em cima nos três pontinhos clicando em mais você vai ter por aqui opções como por exemplo configurações de atualização aqui você deixa baixar automaticamente somente via Wi-Fi e notem que está aí como vocês estão vendo a última opção que é atualizar o sistema automaticamente à noite quando não estiver usando o dispositivo você pode desabilitar é uma opção beleza? e buscar dados móveis você esquece e essas são as configurações que eu deixo o meu dispositivo para que eu receba essas atualizações via OTA tranquilamente se curtiu deixa aquele like maroto lembrando que assim que essas atualizações forem disponibilizadas para download eu vou deixar na descrição ou você entra em qualquer artigo tem um sininho para você receber notificação ativa porque provavelmente quando essas atualizações forem disponibilizadas eu vou fazer um artigo e vou colocá-las dentro desse artigo e quando você receber essa notificação você já sabe que são todas as atualizações disponíveis que estão para se pintar para todos esses dispositivos da primeira lista que eu acabei de citar para vocês e todas essas abaixo já estão disponíveis para download beleza? um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo fui! tchau! 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 tchau!